Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos ao canal Brasil Escola. Esta é mais uma aula de língua portuguesa e eu sou a professora Maria Beatriz. Hoje falaremos um pouquinho sobre substantivos, especificamente sobre substantivos próprios e comuns. Aproveite para já se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações antes de começarmos a nossa aula. Pessoal, antes de começarmos a falar sobre os tipos de substantivos, é preciso que relembremos um pouquinho de sua definição. Substantivo corresponde a uma classe gramatical de palavras variáveis, as quais nomeiam seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, enfim. Por serem classes variáveis, podem ser flexionadas em gêneros, feminino e masculino, em número, singular ou plural, e em grau, diminutivo ou aumentativo. Você se lembra desse conteúdo? Se não, dê uma olhadinha nas aulas anteriores em torno de substantivos para começarmos essa aula afiados. Em virtude da sua ampla função, o substantivo pode ser classificado em alguns tipos. São eles simples e compostos, primitivos e derivados, concretos e abstratos, próprios e comuns. O que mais nos interessa nessa aula são os substantivos comuns e os substantivos próprios. Comece anotando a definição para compreender logo em seguida os exemplos que serão apresentados. A princípio, temos que o substantivo comum é aquele que nomeia a generalidade de seres de uma mesma espécie. Elementos abstratos, objetos, fenômenos da natureza, enfim. A partir dessa definição, nós conseguimos entender que os substantivos comuns, na verdade, servem para nomear aquilo que compõe a vida e o cotidiano daqueles que são dotados da linguagem, mas sem individualizá-los, trabalhando-os de forma genérica, generalizada. Livro, como um objeto. Zebra, como um animal de determinada classe. Sábado, como um dia de semana. Saudade, um sentimento abstrato. E chuva, um fenômeno da natureza. Todos esses substantivos comuns, grafados com letras minúsculas no momento de escrita. Tudo certo até aqui? Veja só, de outro lado, nós temos os substantivos próprios, que são aqueles que particularizam os seres, em oposição aos substantivos comuns. Nesse caso, há uma distinção desses elementos dentro de sua espécie. São grafados com letras maiúsculas. Entidades, países, estados, cidades, planetas, oceanos, enfim. Outras inúmeras palavras que individualiza um ser dentro de sua espécie. Por exemplo, Organização das Nações Unidas. Nós temos aqui a ONU, uma entidade específica entre várias organizações. Brasil Escola, o único detentor dessa titulação. Brasil Escola é o nome deste canal. Unicamente, nós especificamos o nome deste canal entre todos os outros. Temos, portanto, um substantivo próprio. América do Sul é um continente, é um nome próprio. São Paulo, como uma cidade ou um estado, é um nome próprio. Ambas palavras grafadas com letras maiúsculas. Josué, embora seja um nome compartilhado por inúmeras pessoas, corresponde a um ser particular. Individualiza uma única pessoa quando fazemos referência direta a ela. Por isso, Josué, João, José, Maria, todas essas palavras são nomes próprios. E a primeira letra é maiúscula. Aluno, sobre esse assunto há algumas particularidades. Por exemplo, a depender da situação ou das intenções de quem fala, daquele que transmite a mensagem, uma palavra de sentido comum pode apresentar-se como própria. Diferentemente, uma palavra caracterizada como um substantivo próprio pode ser representada como um substantivo comum. Tá confuso? Vamos ver os exemplos para que isso seja esclarecido. Olha só. Impossível ler machado sem lê-lo nas entrelinhas. Nesse caso, machado corresponde a machado de Assis. É um substantivo próprio, diferentemente do objeto machado. Viu só? Embora não haja a referência ao nome completo de machado de Assis e somente um dos substantivos referentes a ele, claramente nós temos algo próprio e não generalizado. Nos referimos a uma pessoa específica. Diferentemente, se eu digo, com um único machado, destruiu toda a floresta. Nesse caso, não fazemos referência a machado de Assis. Na verdade, há uma menção explícita ao objeto machado, substantivo comum. Mais um exemplo nesse mesmo sentido. Se eu digo, Ao visitar o zoológico, as crianças admiraram-se com o leão. Nesse caso, leão é substantivo comum, uma vez que se refere a um animal de uma determinada espécie de forma generalizada, sem especificações. Um leão qualquer. Essa mesma palavra pode exercer o sentido de substantivo próprio. Na seguinte frase, por exemplo, A música é um talento inato da família leão. Nesse caso, há uma especificação dada pela palavra leão, que corresponde ao sobrenome de uma família específica. Leão, nesse caso, não tem a carga de um substantivo comum. É um substantivo próprio que nomeia um ser específico, uma família específica. Dificultando um pouquinho essa análise, veja o exemplo. Nas histórias bíblicas, Judas foi condenado por sua traição. Nesse caso, Judas, no contexto da Bíblia, corresponde a um personagem específico. Logo, é grafado como um substantivo próprio. É o nome que se dá a ele. Diferentemente, num sentido popular, eu posso utilizar essa mesma palavra. Por exemplo, Eram um Judas. As pessoas que realmente o conheciam, condenavam-no. Viu só? Nesse caso, a palavra Judas aparece como um substantivo comum. Note, inclusive, o artigo indefinido que a precede. Isso porque generaliza um grupo, corresponde a uma pessoa associada, por analogia à Bíblia, a algum tipo de traição. Nesse caso, embora haja referência à história bíblica, nós temos uma generalização com a utilização do termo Judas. Ele era um Judas, um Judas qualquer, entre outros inúmeros Judas que existem na sociedade. Mais um exemplo e último, e agora muito bom para a escrita de sua redação. Observe. Conforme a Constituição Federal Brasileira, a educação é direito de todos e é dever do Estado assegurá-la. Constituição Federal e Estado, ambos substantivos próprios. Isso porque Constituição corresponde a um documento normativo específico, enquanto o Estado, há uma entidade que conhecemos como governo. Nesse caso, com essa função, ambas as palavras são grafadas com a letra inicial maiúscula. Isso porque são substantivos próprios, referem-se a algo muito específico. Mas se eu digo, cada país é regido por uma Constituição, perceba que eu não especifico a Constituição. Eu não me refiro especificamente à Constituição Federal Brasileira. Há, inclusive, o artigo indefinido que precede essa palavra. Todos os países são regidos por uma Constituição qualquer. Viu só? Complementando, todos os Estados da Federação asseguem. Nesse caso, Estados, no plural, corresponde aos espaços, aos territórios que compõem o país Brasil, e não à instituição governamental Estado. Por essa razão, Estado, nesta frase especificamente, é grafado com letra minúscula, porque corresponde a um substantivo comum, de forma generalizada a todos os Estados. É isso, pessoal. O assunto é simples, mas nós devemos estar atentos a pequenas questões que podem nos confundir. É o caso do emprego alternado entre substantivos próprios e comuns, representados por uma mesma palavra, em diferentes situações e em diferentes casos de intenções dos falantes. Simples, não é? Espero que você tenha conseguido anotar cada uma dessas dicas e aprendido um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Se gostou da nossa aula, curta, compartilhe com todos os seus amigos. Clique nos links que disponibilizamos aqui na descrição, tem muito conteúdo interessante. Nós também estamos nas redes sociais e nas plataformas digitais agora com podcasts interessantíssimos. Vejo você na próxima aula. Até lá!